Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de História. É isso mesmo, aula hoje de História. Convido vocês aí da casa de vocês e eu aqui da nossa sala de aula via TV para juntos estudarmos. E para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora que formos fazer algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Então, providenciem lápis, caderno e borracha e vamos para a nossa aula. Bem, como eu já falei, aula de História. E o que é que nós iremos estudar em História? Na aula de hoje nós iremos estudar sobre Terezina, sobre o hino de Terezina, a bandeira de Terezina e alguns símbolos que representam a nossa cidade, representam Terezina. A habilidade que nós iremos exercitar na aula de hoje é a de conhecer a história de Terezina, bandeira, hino, símbolos e reconhecer as diversas manifestações culturais da cidade, relacionando ao contexto cultural como resultado de costumes e tradições dos diversos povos que habitam a cidade. Vocês vão perceber que tanto bandeira quanto o hino e mesmo os símbolos da cidade de Terezina, elas têm uma história, elas têm alguns elementos que falam de quê? Falam da nossa cultura. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. E quais são os objetivos da nossa aula? Nós queremos conhecer o hino de Terezina. Isso mesmo. Um dos objetivos é conhecer o hino de Terezina. Outro objetivo é estudar os elementos da bandeira de Terezina. Então, nós vamos conhecer o hino de Terezina, estudar os elementos da bandeira de Terezina e vamos conhecer alguns outros símbolos de Terezina. Ok? Então, são esses os nossos objetivos na aula de hoje. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você já escutou o hino de Terezina? Hum, eu acredito que sim. Aqueles que são alunos já veteranos das nossas escolas, das escolas da Prefeitura de Terezina, já devem ter escutado sim o hino de Terezina. Mas em outros momentos também, esse hino pode ter chegado aos ouvidos de vocês. Eu falo da escola porque na escola é comum, antes de começarmos as aulas, sempre escutarmos o hino, algum dos hinos mais comuns, que seja do estado do Piauí, que seja da Terezina, que seja o hino nacional brasileiro. Ok? É bem verdade que nos últimos tempos estamos em aulas remotas. Então, se você escutou na escola, isso já faz um tempinho a mais. Você já viu a bandeira de Terezina? Eu também acredito que sim. A bandeira de Terezina é muito comum que nós a encontremos nos espaços que são de responsabilidade da Prefeitura de Terezina. Isso pode acontecer nas escolas. Na escola, por exemplo, onde eu trabalho, que é a Escola Municipal Roberto Cerqueradantas, lá no bairro Monte Verde, lá tem sim exposta a imagem da bandeira de Terezina. E nós também temos uma bandeira lá que em determinados momentos nós utilizamos. É a bandeira da cidade de Terezina. Você conhece algum outro símbolo que representa Terezina? Se não conhece, nós vamos ver isso. Esses símbolos vão estar presentes principalmente dentro da própria bandeira da nossa cidade. Bem, para começar, o que é uma bandeira? Vamos ver o que é uma bandeira. Bem, do ponto de vista histórico, a bandeira é definida como sendo um símbolo visual que representa um estado, um país, um município, um bairro, uma organização, uma escola, a sociedade, entre outros. Bem, por exemplo, os times de futebol. Cada time de futebol tem a sua bandeira. Por quê? Porque é uma organização. O time de futebol é uma organização. Não é uma organização pública, mas é uma organização. Nós temos aí a bandeira do Brasil, nós temos a bandeira dos estados, do estado do Piauí, por exemplo. Tem escolas que têm bandeira própria, tem bairros que têm bandeira própria e temos os municípios com as suas bandeiras próprias e nós estudaremos aqui a bandeira do município de Terezina. A origem das bandeiras está no período conhecido como Idade Média. Foi um período histórico. Foi um período histórico antes do período moderno. Esse período durou até mais ou menos o século XVII. Perdão, o século XVIII, para ser mais preciso. Durou mais ou menos até o século XVIII. Bem, quando os exércitos aliados, para não se confundirem uns com os outros, usavam um pedaço de pano hasteado num estandarte, com as cores e sinais de identificação do batalhão ou companhia envolvida. Assim, evitavam o temido fogo amigo. Bem, o que é o estandarte? Um estandarte é como se fosse uma bandeira. É como se fosse uma bandeira, porém, ela é rígida. A bandeira, a gente sabe que a bandeira, se o vento bater, ela balança. O estandarte, não. O estandarte é como um painel, melhor dizendo. Funciona como um painel e ali tem alguns símbolos também. O estandarte é muito comum nós vermos eles, principalmente no período carnavalesco. Algumas agremiações carnavalescas, alguns grupos de carnaval têm o seu estandarte. E ali tem os seus símbolos. Bem, ele fala também que isso ajudava a evitar o fogo amigo. O que é o fogo amigo? É um ataque de um grupo que, na verdade, é seu amigo. E, neste caso aqui, esses ataques aconteciam em função da confusão. Ninguém sabia quem era quem. E, vendo de longe o estandarte com os símbolos, evitava que esse ataque acontecesse. Então, quando esses grupos se encontravam, se eles fossem amigos, eles se identificavam aí pelo seu estandarte, pela sua bandeira, que termina sendo uma bandeira também. Nós temos aí, então, a bandeira de Terezina. Aí está a bandeira e o brasão. O que é o brasão? É essa parte aqui, esse desenho maior, perdão, esse desenho aqui no centro. A parte maior com o brasão forma a bandeira. O desenho do centro é o brasão. Bem, a lei que instituiu a atual bandeira e o brasão é a lei número 1424, de 10 de agosto de 1973. Não dá para nós estudarmos história sem falarmos de data, tá bom? Por quê? Porque marcou a história, marcou a vida das pessoas. E essa data aí, em 1973, marcou a lei que, data, na verdade, a lei que instituiu a bandeira e o brasão de Terezina. A bandeira de Terezina é constituída por formas geométricas. Ok? Nós estamos vendo aqui, temos um retângulo e triângulo. Já o brasão, no centro da bandeira, representa o governo municipal, o governo municipal de Terezina. E o azul, e o azul e o branco, os departamentos administrativos da capital, ou seja, as secretarias, as divisões da capital, as fundações da capital. E ali está o brasão fora da bandeira. Nós vimos a bandeira com o brasão e agora somente o brasão. Ok? Vamos entender um pouquinho desse brasão, tá bom? Bem, nós temos ali a coroa mural que sobrepõe. É o símbolo universal dos brasões. Classifica a cidade representada na primeira grandeza, ou seja, a capital. Ok? Então, no brasão, a coroa que está ali, parece uma muralha, mas é uma coroa, ela representa a primeira grandeza, ou seja, a capital do estado do Piauí. Tá bom? Seria a rainha do estado do Piauí. Certo? A ideia é essa, de nos passar a mensagem de que Teresina é a rainha, a primeira grandeza, a capital, a principal cidade do estado do Piauí. Nós temos ali também o escudo com as armas da família Saraiva. Tá bom? Uma família... Bem, nós já vimos aqui que quem ajudou, ou quem teve a ideia de trazer a capital de Oeiras para Teresina foi o conselheiro, o conselheiro Saraiva. Ok? José Antônio Saraiva. Então, ali, ao centro, o escudo com as armas representa justamente a família Saraiva. A prata do campo do escudo é o símbolo da paz. Ok? Aí, para vocês, pode parecer branco, mas é prateado. Tá bom? Símbolo da paz, amizade, trabalho, prosperidade, pureza e religiosidade. Teresina, ela tem essa marca de ser uma cidade bastante religiosa. E essa cor prata representa justamente isso. Tá bom? Além da paz, amizade, trabalho, prosperidade, pureza, a religiosidade do povo que aqui vive. Já o azul simboliza a justiça, a nobreza, a perseverança, o zelo e a lealdade. E o vermelho é símbolo de dedicação, amor pátrio, audácia, intrepidez, coragem e valentia. Tá bom? Então, aí nós temos mais a representação tanto do azul quanto do vermelho. cores que também compõem aí o brasão de Teresina. O que é que nós temos mais? Os remos, esses remos aí que estão em preto, que estão cruzados, lembram a navegação fluvial, único meio de transporte de que dispunha as populações das províncias na época da fundação de Teresina. Nós falamos aqui já várias vezes que um dos meios de transporte era justamente os rios, ok? No período em que Teresina foi fundada. Teresina, margeada aí por dois rios. Quais são esses rios? Rio Potí e Rio Parnaíba. E a navegação desses rios, ela é representada no brasão por esses dois remos que estão. Certo? A cor preta dos remos é símbolo de austeridade, prudência, sabedoria, moderação e firmeza de caráter. Ok? A cor dos remos é uma cor preta e representa tudo isso, todas essas qualidades de Teresina ou melhor, dos teresinenses. Bem, as letras prateadas identificam Teresina, ladeada pela data 16 de 8 de 1852, que assinalada a data da fundação da capital. Qual é a data de fundação da capital? Dia 16 de agosto de 1952. Inclusive, é feriado municipal. Ok? E essa data ela se encontra no brasão de tão importante que é. Lembram que eu falei que não dá para estudar história sem falar de datas? Olha aí o que é que nós temos no brasão. Um dos grandes símbolos da nossa cidade. Nós temos uma data histórica. Ok? Uma data de marca. Certo? Que marca o quê? Para nós a fundação da cidade de Teresina. E, por último, nós temos aí as âncoras. Tá bom? Lembram no brasão que a fundação de Teresina deve-se às condições de navegabilidade dos rios Parnaíba e Potí com a transferência da população da Vila Velha do Potí. Ok? Que era a Vila Velha do Potí. Para onde? Para a Vila Nova do Potí. Onde é que ficava essa Vila Velha do Potí? Ficava no bairro Potivelho. Ok? Ela ficava ali justamente no bairro Potivelho e ela foi trazida para onde hoje está ali o centro de Teresina, a região da Praça da Bandeira que ficou conhecida como a Vila Nova do Potí. Tínhamos a Vila Velha e a Vila Nova. Ok? Outra coisa que é importante ressaltar aí que essas âncoras né? Ela deve-se às condições de navegabilidade dos rios Potí e Parnaíba. Por isso nós temos essas duas âncoras. Tá bom? uma representa o rio Potí e a outra representa o rio Parnaíba e as condições de navegação nesses dois rios. Bem, nós vimos o que são bandeiras e agora nós vamos ver o que são hinos. Hino é uma composição musical. Pode ser de espírito religioso, escrito especificamente para louvor, ou adoração tipicamente endereçado a Deus. Além dos hinos religiosos existem hinos patrióticos o hino nacional por exemplo desportivos e outros. Ok? E também os hinos municipais os hinos estaduais que são hinos claro que estão voltados aí para um lugar específico para um grupo específico. Então o importante daqui é sabermos que os hinos são músicas. Está bom? Nós escutamos hinos religiosos que são endereçados a Deus mas temos aí outros hinos. No caso aqui o hino de Teresina. Além disso os hinos geralmente são acompanhados por instrumentos musicais que funcionam como uma convocação de um povo ou ao patriotismo ou devoção a algo ou alguém. E aí nós vamos escutar na verdade primeiro nós vamos ler o hino de Teresina em seguida nós vamos escutá-los tá bom? Vamos juntos ler o hino. Vamos lá risonha entre dois rios que te abraçam rebrilhas sob o sol do Equador és terra promissora onde se alcançam sementes de um povir pleno de amor de verde exuberança que te vestes ao sol que doura a pele a tua gente refúgios cristalina em chão agreste lírio ovalhado resplandente verde que te quero verde verde que te quero glória verde que te quero altiva como um grito de vitória o nome de rainha altiva e nobre realça a faceira nordestina na graça jovial que te recobre Tereza eternizada Teresina cidade grandiosa atéis morena um povo honrado alegre acolhedor a vida no teu seio é mais amena na doce calidez do teu amor Teresina eterno raio de sol manhãs de claro azul no céu de anil és fruto do labor da tua gente simples humilde entre os humildes do Brasil bem nós nós lemos juntos o hino de Teresina ok é importante sabermos que o hino ele vai exaltar as qualidades de Teresina as qualidades do povo de Teresina as coisas boas que existem em Teresina ok essa é a função do hino como eu falei anteriormente ok bem e agora depois de lermos juntos o hino eu vou convidar vocês para escutarmos o hino de Teresina risonha entre dois rios que te abraçam rebrilha sob o sol do Equador és terra promissora onde se lançam sementes de um porvir pleno de amor do verde exuberante que te veste ao sol que doura a pele a tua gente refúgios cristalino em chão agreste lírio orvaliado resplandente verde que te quero verde verde que te quero glória verde que te quero altiva como um grito de vitória o nome de rainha altiva e nobre realça a facerice nordestina da graça jovial que te recobre teresa eternizada teresina cidade generosa teis morena do povo honrado alegre acolhedor a vida no teu seio é mais amena na doce calidez do teu amor verde que te quero verde verde que te quero glória verde que te quero altiva como um grito de vitória verde que te quero verde verde que te quero glória verde que te quero altiva como um grito de vitória teresina eterno raio de sol manhã de claro azul no céu de anil é fruto do labor da gente simples humilde entre os humildes do Brasil verde que te quero verde verde que te quero glória verde que te quero altiva como um grito de vitória verde que te quero verde verde que te quero glória ver verde que te quero altiva como um grito de vitória outro símbolo de Teresina é a árvore símbolo de Teresina desde 1993 o nome científico genostigma macrofilium tu nomes populares é o caneleiro é a canela de velho canela de veado maraximbé fava do campo ok é esta árvore que está aqui na imagem tá bom características árvores com porte de 6 a 16 metros troncos troncos de 30 a 50 centímetros de diâmetro copa piramidal fechada bastante ramificada e ampla casca com manchas cinzentas claras alternadas com escuras folhas pinadas flores piramidais ou cilíndricas fruto legume que é a vagem contendo 2 ou 4 2 ou 4 sementes então esse aqui o famoso caneleiro símbolo também de Terezina desde o ano de 1993 outro símbolo a árvore que também é símbolo de Terezina desde 1993 é a aratinga solstitialis auricapila esse é o nome científico tanto aquele nome difícil lá da árvore quanto esse nome difícil aqui da aratinga são nomes científicos ok porque os nomes populares ela é conhecida como jandaya maritaca maritacaca jandaya nandaya e periquito rei a origem ela é de origem do nordeste brasileiro e também é símbolo de Terezina ok a bandeira hino e árvore a bandeira hino árvore e ave são alguns dos símbolos de Terezina é importante que saibamos que o hino a bandeira de alguma forma contam parte da história do povo de Terezina e mesmo a cultura local isso nos ajuda a entender a história do povo e mesmo as manifestações culturais que aqui existem ok é importante sabermos que esses símbolos nos ajudam a contar a história de Terezina seja o hino a bandeira no caso a ave e a árvore tá bom convido vocês agora a terem em mãos lápis caderno e borracha ok vamos aqui para a nossa atividade para concluirmos a nossa aula bem foi falado aqui mas eu vou perguntar de novo a vocês o que é hino escrevam aí no caderno de vocês a resposta o que é hino como o nosso tempo ele é um pouco curto vamos para a resposta hino é uma composição musical isso mesmo hino é uma música lembram que nós primeiro primeiro lemos aqui o hino de Terezina depois escutamos né claro ali são palavras mas é uma poesia é uma música tá bom é uma música uma poesia musicada se tornou uma música isso é um hino independente dele ser um hino de uma cidade de um estado de um país ok um hino religioso tá bom um hino de um time de futebol segunda questão o que representa o brasão no centro da bandeira de Terezina nosso tempo está curto eu vou ter que responder aqui com vocês tá bom o que é que representa esse brasão representa o governo municipal isso mesmo representa a governança municipal de Terezina terceira questão cite um dos nomes populares da árvore símbolo de Terezina ela é o caneleiro pode ser a canela de velho a canela de veado a maraximbé ou a fava do campo quarta questão qual o nome da árvore da árvore símbolo de Terezina não precisa ser aquele nome difícil não pode ser o nome mais fácil ok ela é a aratinga conhecida como maritaca maritacaca tá bom e o que nós estudamos na aula de hoje vamos retomar aí estudamos os elementos da bandeira de Terezina estudamos e analisamos o hino de Terezina vimos outros símbolos de Terezina ah tá esses outros símbolos a árvore a árvore e a ave ok e fizemos algumas atividades sobre o conteúdo estudado e esta aqui estão um pouco das nossas referências ok e esta foi a nossa aula de língua portuga perdão de história de hoje espero que tenham gostado eu professor Rogério me diverti muito tchau pra vocês um abraço tchau